A verdade é tão junto, a Rócia Do seu corpo só estou a tatuagem no meu coração Saudade, saudade É repertoire atualizado do Melacinho Estalado No que eu te falei, eu não tinha perdão Era traição Eu homenageei bem em cima do meu peito Pena que eu demorei pra descobrir os seus defeitos Vem, vacilei com essa situação Peguei você deitada com outra em meu colchão Do seu corpo só estou a tatuagem no meu coração Saudade, saudade Do seu corpo só estou a tatuagem no meu coração Saudade, saudade Se arrependimento matasse, não faria tatuagem Sucesso Robinho Show Tatuagem, estoura papai Tão junto a R.L.F.I.L.E. Produções Bem, eu te falei que eu não tinha perdão Isso era traição Te homenageei bem em cima do meu peito Pena que eu demorei pra descobrir os seus defeitos E vacilei com essa situação Peguei você deitada com outra em meu colchão Do seu corpo só estou a tatuagem no meu coração Saudade, saudade Saudade, saudade Do seu corpo só estou a tatuagem no meu coração Saudade, saudade Se arrependimento matasse, não faria tatuagem Puxa, meninos Saudade, saudade 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 Saudade